bora até a missão aqui, tá? graça a missão a missão morgan você ainda está aqui, filho? sim, mamãe mamãe não pode sair ou não vai sair eu não sei, eu disse que eu tinha o dinheiro ela disse que seu dinheiro não era moral ela disse que seria melhor morrer do que tomar talvez ela está certo, eu não sei eu não sei nada sobre moral ela ainda está indo trabalhando, sabe? eu desculpe, filho desculpe sobre tudo isso ela não foi embora por algumas horas ela morreu com algum cara abaixo das ruas eu não gostava do que ele que caminho você viu? essa caminho ao longo do rosto para o Willard rest eu vou ver o que eu posso fazer eu cortei esse cabo olha essa barba desse cara come on now não é? vc 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?